Esse vídeo é um convite para você poder participar da missão SOS Rio Grande do Sul. Nas últimas semanas, o Brasil inteiro tem se compadecido e acompanhado com orações a situação que acontece no Rio Grande do Sul. Você sabe muito bem. Diversas mobilizações foram feitas, inclusive aqui no NASP foi feita uma mobilização de doações e graças a Deus e a sua ajuda, toneladas de produtos foram enviados e já estão lá no estado do sul do nosso país. Porém, nós entendemos que Deus nos deu capacidade para fazermos um pouco mais. E é por isso que hoje eu convido você a participar, você que tem interesse e disponibilidade de participar como voluntário nos próximos dias lá no sul do nosso país. Nós estamos organizando um grupo para isso. O trabalho será feito em Porto Alegre, na região do Sarandí. E todo esse trabalho está sendo feito a partir das instruções em parceria com a Adra Brasil e também com a igreja local em si. Para que esse grupo seja feito, existem algumas instruções importantes. Portanto, se você tem interesse de participar, eu peço que você preste atenção em algumas situações que precisam ser pontuadas. A primeira delas é que a data do trabalho acontecerá do dia 28 de maio até o dia 9 de junho. Isso significa que nós sairemos daqui, o ônibus sairá na próxima terça-feira, na parte da noite, e retornará apenas, chegará de volta apenas no outro domingo, dia 28 de maio até o dia 9 de junho. Outra orientação importante é que o trabalho que vai ser feito lá é um trabalho de limpeza, é um trabalho pesado e um trabalho braçal. O que vai ser feito é um trabalho de tentar restaurar a ordem em meio ao caos que você tem acompanhado. A ideia é de poder ajudar naquilo que for necessário, naquilo que for possível. Repito, é um trabalho braçal, é importante ter essa característica. Outra situação importante é a questão de valor. Boa parte do que será usado foi doado, tanto a questão do transporte, a questão de alimentação, doado pelo NASP, doado por alguns empresários e pessoas que têm apoiado, de alguma maneira, patrocinado o projeto. Portanto, o único valor que você voluntário precisará investir é o valor de 30 reais, que apenas e tão somente cobre o seguro para a proteção durante a viagem, para qualquer situação que possa ocorrer. Uma outra orientação importante é que, nesse trabalho, dada toda a característica, menores de idade não serão permitidos a participação. Mesmo que acompanhados dos pais, não é permitido. Portanto, apenas maiores de idade dessa vez. Mas uma orientação importante é que as vagas são limitadas pelo ônibus. São cerca de 40 vagas, somadas ao staff, e as inscrições podem ser feitas pelo link que acompanha esse vídeo, o formulário que você deve preencher. Porém, a possibilidade de inscrição vai até o sábado à tarde. E a nossa expectativa é que, no sábado à noite, então, a lista possa ser disponibilizada dos 40 selecionados, conforme as inscrições e os critérios forem cumpridos. Outra situação importante é que você percebe que, nesse período, haverá um certo prejuízo acadêmico. Portanto, você que faz a faculdade, é importante considerar que, com o apoio de toda a parte acadêmica do NASP, as faltas desses dias serão automaticamente abonadas pela participação. Porém, isso não se aplica à questão de trabalhos e projetos. Há disposição de ajudar. Porém, é importante, aliás, é imprescindível que você converse. Se esse é o seu caso, se você tem prova ou trabalho, alguma coisa para ser entregue, é fundamental que você converse com o seu professor para fazer os arranjos necessários. Nós sonhamos fazer cada vez mais coisas, aquilo que está a nosso alcance, aquilo que Deus nos permitir fazer. E, quem sabe, próximas etapas podem vir pela frente. Mas essa é uma primeira oportunidade de ajudarmos. Se você tem condições, se você tem disponibilidade e também um chamado no coração, essa é a oportunidade. Se inscreva no link abaixo para participar. A todos os demais, o convite é para oração, para que Deus possa abençoar os nossos irmãos gaúchos, abençoar o grupo que ajuda, não apenas o nosso, mas tanta gente que tem se solidarizado e também para que Deus possa trazer libertação.